Ó, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, iluminação, iluminação profissional, iluminação profissional, por essa daqui, ninguém tava imaginando, isso aqui eu não esperava, tá ficando fino, tá ficando fino, né, tá ficando fino, escuro nós não vamos, não vamos tá, porra, caramba, beleza, toda uma estrutura, velho, porra, aí dá orgulho, trabalho recompensado, é, God, né, peraí, que mais que a gente precisa ver, deixa eu ver, eletricidade melhorada, cerca elétrica, estamos vivendo na era da eletricidade, cara, vamos botar essa cerca, Agnello, até pra, o que que a gente precisava, velho, você consegue pegar uns gravetos pra finalizar, porque eu acho que dá pra gente fazer uma bela cerca, velho, Uma cerca elétrica, tá ligado? Quantos precisa? Olha, é uma cota, velho. Caralho, eu tenho uns aqui, mas eu vou pegando outros aqui. Eu não sei se vai dar tempo de pegar todos, mas, vou pegar algumas coisinhas. Eu vou usar toda, as toras acabou, né, as toras que você cortou? É, tá tudo aí. Eu cortei isso aí. Vamos fazer essa parte. Cara, eu acho que tá indo o tora pra baixo ali, eu não sei, não sei, tá, tá caindo o tora em algum lugar, não sei se é em cima, ah, em cima aqui, ó. Cara, eu sei que tá meio torto, mas é isso aí, velho. Eu vou carregar mais, tem um drop aí. Cadê onde dropa? É, eu vou fazer um suporte de galho. Vou jogar tudo aqui no chão. Peraí, peraí, deixa eu fazer um suporte de galho aqui. Opa. Opa. Depósito de galhos. Aí, ó, você consegue fazer? Pronto. Faz o maior? Nossa, mas agora, depois a gente, depois a gente ajeita lá, velho. A gente ajeita. A gente ajeita lá, velho, velho, velho. Vai ficar meio xadrez, né, nesse sentido de um pra lá, dois pra cá. Eita, a Virginia tá pá aqui, viu? Tá dando tiro? Então deve ter uns bichos aí, velho. Ela tá na correria, velho. Ela tá na função só. Então deve ter uns bichos perto. Ela tava sentada a hora que eu passei pra cá. Fazendo yoga. Assim? Caramba, eu acho que é assim, né? Beleza. Beleza. É, tem umas vigas que parecem que não dá pra atirar, velho. Essa daqui não dá pra atirar. Por que que essa daqui não dá pra atirar? Fome e sede? Nossa, peraí. Vai que ela é estrutural? É, é melhor num machadar que é estrutural, né? Se o jogo tem um fio. Ah, peraí. F. Nossa, mas agora... Como é que você seleciona o que que você... Ah. Ué. Vocês não falaram que o problema é o fio? Aí, ó. Não dá. Queimou nada. Tá aceso. Aí. Da Serra Virada? Ou sim, a Serra Virada? Por causa disso daqui? Não é. Acho que isso daqui deu errado. Pronto, enchei uma fileira ali. Pode. Pra não... Pra não falar que... Beleza. Ué. Se bobear, velho. É estrutural, cara. É, mas... Não pode ter outro estrutural aqui, ó. Por exemplo, aí dá pra tirar esse. Ou ter outro estrutural aqui. Por que que esse daqui é estrutural, tá ligado? Por que que esse daqui é estrutural? Pronto, enchei. As duas fileiras aí, velho. Vou dar uma saída, cara. Aqui tá no meio. Beleza, fechou. Valeu. Tamo junto, viu? É nóis. Cuida aí. Valeu, chat. É nóis. Tamo junto. Tá vendo? Vocês falando aí um monte de groselha aí, velho. Mas tudo bem. Tudo bem. Vamos fazer rapidinho. Pelo menos essa parte aqui. A gente também já... Já vamos aí. Tô honesto, né? Nossa, cara. Melhor por cima. É, tá reto. É isso aí, mano. Tá reto, tá reto, né? Vamos tirar pra cá. Vamos tirar esse aqui. Beleza. Vamos tirar esse daqui. Esses bichos aqui parecem... Aqui, aqui... Beleza! Beleza! É isso, né? Estruturalmente falando... Será que morreu? Será que morreu? Morreu, né? É... Caramba... Ficou honesto, né? Não sei porque esses troncos estão aqui... Vamos pegar eles para terminar... Terminar... Ó a águia! Beleza! Não vou passar fio para cá... Porque é aquilo... Nós não sabemos ainda como é que vai fazer... O processo do fio... E aí depois vocês vão falar que é por causa do fio que deu o bigode... Então é melhor não passar... Só fechar o teto... Claro, o teto eu achei que ele ia ficar bem badar... Mas... Mas ficou honesto, velho... Ficou honesto aí... Ah... Eu estou achando um pouco curioso o processo do... Da viga... Porque se eu for ver, dá para eu tirar todas essas vigas, né? Ficar meio que só reposicionando... Mas depois... Essa... Estão batendo aqui na porta... Vai desmontar tudo? Não! Tem algumas coisas que realmente precisa, né? Para passar o cabo e tal... Mas outras ali não era necessário aqui... Eu acho que terminou... O que mais que tem que pode ser interessante aqui? Né? É... Armadilhas... Acerca eletrificada... Porque agora aqui é terminar um pouco essa base... E ver qual é que vai ser... Olha o corpinho dele, velho... Mano... Depois eu vou tentar ver como é que faz para reanimar o Kevin, beleza? Eu vou ver como é que faz para reanimar o Kevin... Caralho... Olha a Virginia, velho... Olha a Virginia conferindo o trabalho... Que loucura, velho... É... É... Eu vou ver como é que é o negócio... Eu vou... Vocês me mandam aí... Vamos reanimar o Kevin, né? Beleza... A última peça... Muito honesto, velho... Muito, muito, muito honesto aqui... Aí esse daqui pode tirar... Aí, ó... Já mete aqui... Beleza... Esse aqui eu não vou tirar porque a gente ainda vai usar, esse daqui, esse daqui, esse daqui dá para tirar, esse daqui dá para tirar, não quer nada, beleza, a Virgínia está ali, beleza, esse daqui dá para tirar, bota aqui para estruturar no meio, é isso né, parabéns Gaules por conseguir fazer o pior final, mas velho, que bom velho, porque você tinha feito melhor, provavelmente, você já tinha visto melhor velho, e aí que bom que a gente pode te proporcionar, pode te proporcionar o pior final velho, nossa morreu? deu né mano, aqui é muito bom, porque tem muita pedra né, se pá morreu, salvou, é, salvou e finalizou, estamos no finalmente, amanhã então, a gente vai ter o redondo, né, antes de eu me ir, eu vou olhar aqui, se o pessoal decidiu, pelo que eu tinha visto ali por cima, eu acho que o Apocão e o Michel falou que podia amanhã às 17 horas, eu acho que é isso velho não, não, aquela berração de porta na ponte, eu não esqueci não velho, não esqueci olha só, tanto que parou de vinte bicho de lá né, tanto que parou velho, ali deu uma resolvida, ó, cara isso é muito bode velho, ó, ó caramba esse jogo não é o Minecraft que vocês tanto pede, mas é quase isso né, tá vendo? o Minecraft é um jogo melhor de sobrevivência do que esse daqui é né, com certeza é né a Virginia ela vem de guarda velho, nunca 100%, é, é porque cara, os gráficos, ó, pouco bug, o jogo tá realmente lançado esse jogo aqui, não é mais beta né, eu achei pouco bug, uma história relativamente honesta, né, eu sei que a gente não conseguiu apresentar né, a gente não, inimigo da leitura, vai estilega né, então, é, olhando, se a gente tivesse lido mais, a gente teria tido muito mais facilidade, talvez uma experiência de jogo aí muito melhor né, é, mas bom velho, bom jogo velho, bom jogo velho, mas pelo menos eu vou considerar isso aqui como, como jogo terminado né, tá, da, dentro dos vários jogos que a gente nunca terminou velho, isso aqui foi até um, um luxo velho, que a gente fez aqui, o que a gente entregou aqui foi, nunca mais vai abrir o game, é, então, cara, por isso que eu tô até terminando essa parede de pedra aqui, pra dar essa sensação de que se pá, isso vai ser isso aí mesmo velho, mas, ó lá, tá vendo, a Virginia gostou da ideia, é, velho, não sei, melhor que o Powered velho, é que o Powered é outra pegada né, mas existe um mundo que esse jogo é melhor que o Powered velho, cara, existe um mundo que esse jogo aqui é melhor que o Powered velho, infelizmente aí, pros, pros admiradores aí do Powered velho, é porque assim, o Powered a gente também não terminou, e o jogo não tá lançado, então, eu vou falar que no momento a versão final do Sons of the Forest, apesar de uma coisa, né, um jogo ter, ter uma coisa, são jogos bem diferentes, mas assim, a versão do, terminada do Sons of the Forest, foi um jogo melhor do que o Powered não lançado e ainda no beta velho, né, no, no, no Early Access. Agora, ainda dá fácil, ainda dá muito bem pro, 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 pro Powered reverter isso daí, essa situação né, o jogo ainda nem lançou. Pelo menos esse aqui, toda vez que a gente jogou, toda vez que a gente jogou o The Forest velho, eu saia com a sensação de que eu nunca mais ia abrir o jogo velho, inclusive várias, várias das vezes desinstalava o jogo velho, e aqui eu tô saindo com a sensação que existe um mundo que velho, pode ser que a gente até volte pra terminar essa base e ver qual é que é velho. Olha aí, olha aí, olha ali, ó. Acabou. O que foi? Olha lá da semente, ela da frutinha, caramba má, maneuver, caramba velho, ela cagou? Mentira! Lá, cagou a frutinha pra nós? Eu peguei? Não vou terminar esse muro aqui, tá terminado Deixa eu ver se de passagem aqui Só o pessoal Tem mais toque aí, ó Terminar esse buraquinho aqui E é isso É isso, né? Ó Good Finalizado Um bom jogo aí até, né? Dá uma olhada aqui na base Tem muito mais coisa pra construir, pra fazer Faz o ferrolho Eu não sei o que é o ferrolho Mas, ó, tem a horta Vamos dar uma olhada, ó Ó, tem depós... Vamos ver o que tem aqui, ó Abrigo de caça Cabana pequena Para troncos Caramba, aquela cabana que a gente tava fazendo É uma cabana pra troncos Eu acho que é só pra colocar o tronco Na cabana Se bobear, é alguma coisa assim, velho Peraí É... Cabana pequena para troncos Eu não sei Se bem que tá abrigos, né? Torre de vigia Alpendre Dá pra gente fazer uma torre de vigia Plataforma de árvore Abrigo de árvore Abrigo de árvore 2 Plataforma pequena Que foi o que a gente fez As cadeiras aí, né? E o banco de madeira Cadeira de osso Cara, ó Candelabro de osso Sofá Caramba Olha esse sofá aqui Que good, hein? Caramba Deixa eu ver esse aqui Olha aqui Ó Meio poderoso chefão Negócio meio, né? Ó Tractado Depois dá pra coisar, né? Eu acho que eu tenho as peles, velho Eu fiz dentro da parede Mas depois você consegue mover, velho Depois dá pra gente mover na good Nossa Nossa Falta um tronco Tronco Ué Que tipo de tronco é esse? Ué Que tipo de tronco é esse? Estão Calam Pode um tronco Desenvol pousar Ó Tão Eu tô Já Imagina Que tipo de tronco Ai, uma pele, nem a pau, uma pele, velho, nossa, que arrasto, hein? A Virgínia? Não, que passa a Virgínia, pô. Ah, não era pra ser, rapaziada. Quem tem toque aí eu peço desculpa, mas não era pra ser, velho. Eu vou dar uma olhadinha aqui. Leve, sustenta. Capitão, hein? Tá muito forte também, né? Gaveto. Caramba, velho, sustenta. Ó. Mal. Resetou nada, velho. Resetou nada. Tá escutando? Aí, ó. Mano, a gente tomou um coice, rapaziada. A gente tomou um coice dele, foi isso? Porra, aí não, velho. Ah, ele, com certeza, ele correu pra cá, velho. Não tem como ele ter corrido pro outro lado. Aqui, ó. Tá completamente fragilizado, ó. As pedras nascendo, isso. E as pedras dando respawn. Beleza, vambora. E ó a porta, ó. Ó a bugadinha. Bugadinha, tinha, 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 tinha. Caramba, velho. Que loucura é essa, cara? Beleza? Aí, ó. Zela, zela. Parando, velho. Acho que é isso, não é, pano? Tá. Beleza, honesto, hein, honesto, honestíssimo, beleza, zeramos, né? É, sofá, tocha de parede, tapete de pele, um tapetão de pele aqui, ó. Ó, tapetão de pele, mesa redonda, mesa, cama de galhos, cama dupla, depósito de galho, depósito de... Depósito de madeira grande, depósito de pedra, depósito de ossos, estante de lance, depósito de lenha, cavalete secador, estante de armaduras, prateleira... Depósito de flecha, suporte de explosivos, suporte de armas, estante de arma, caminho de pedra, caminho de graveto, cisterna, lareira de pedra, velho, caramba! Caramba! Gaiola, é uma gaiolinha massa, né? Espantalho, trenó, jardim vertical, armadilha para animal pequeno, armadilha de pesca, armadilha de ossos, armadilha mata moscas... Caramba, velho! Armadilha de mola, armadilha de bola espinhosa, caramba! Alarme silencioso, armadilha de folhas, disparador explosivo, disparador molotov, aí tem aquele negócio para fazer, né? Notas... Uma... Caramba! Caramba! Caramba, o que que é isso? É... Isso aqui é tipo um... Ó... É... É como se fosse uma luminária, não é? Uma luminária grandona? É tipo isso? É um refletor, não é? É... Deixa eu ver isso aqui... Ó de câmera? Será que é uma câmera, velho? É... Caramba, não temos corda, velho... Mamamos na corda, a corda não vai ter o que fazer, rapaziada... A corda não vai ter o que fazer... Temos corda, acabou... F... No saco de pele talvez tenha... É... Vamos ver... Se tiver... Temos dois sacos de pele... Caramba, jogo... Me dá uma corda... Nossa... F... Não... Não... F... Não dá pra fazer com o pano... É isso... Tranquilo, velho... Tranquilo... Final de dia... Vamos salvar... E um dia... A gente volta aí... A jogar... Esse jogo maravilhoso aí... Talvez amanhã... Né? Dia 18, hard... Marca a base... Verdade... Então vamos marcar essa base... Vai que alguém entra aí... Enquanto a gente tá off... Beleza... Caramba... Olha o Kelvin, velho... Caramba... Eu sempre esqueço... O corpo dele vai ficar aí, velho... O corpo do Kelvin vai ficar aí, velho... Caramba... Que loucura, velho... Aí, ó... Que loucura, velho... Não tem o que fazer, velho... Caramba... Não temos o que fazer, velho... As lâmpadas... Pô... Tá aqui, ó... Não tá... Tá ruim... Não tá, né? Um negocinho... Um negocinho aí... Honesto, velho... Deixa eu ver... Esse... Fiozinho... Fiozinho... Acho que é isso, né? Lâmpada... Acho que não deu certo essa fiozolada aqui... Ué... Apesar de parecer que tá passando, não tá? Parece que tá passando, velho... Forrou os bifes... Forrou nada, cara... Aí, ó... Tudo gostosinho... Tudo suculento... Beleza... É isso... É isso... E foi... Senão... A gente vai ficar aí... Vamos salvar, né? Peraí... A gente não salvou... Só salvar... Aí... Salvar... Beleza... E agora... Sair... Olha... Mexe no meu redondo... É amanhã, velho... É amanhã, velho... É amanhã, velho...